Depois de vencer a forte equipe de Campinas na casa do adversário no jogo de ida pelo placar de 40 a 32, o time de basquetebol feminino da APAB Barretos, categoria sub-17, entrou em quadra para a segunda e decisiva partida, valendo vaga na final, apoiado pelos torcedores que fizeram um grande barulho de incentivo ao time barretense na quadra do CEMEP América. Já conhecendo os pontos a serem explorados e também quais os cuidados a serem tomados, as meninas de Barretos, sob o comando técnico da professora Cintia Almeida, fizeram valer a superioridade técnica e logo no segundo quarto já havia sido aberta uma boa vantagem para Barretos. A partir do terceiro quarto, com uma considerável vantagem no marcador, a APAB Barretos apenas administrou o jogo, evitando choques mais fortes e sem perder o foco, finalizou o último quarto com quase 30 pontos de diferença, vencendo o jogo por 65 a 36. Classificado para a grande final, Barretos enfrenta agora a fortíssima equipe de Osasco, que conta com a maior estrutura entre as equipes participantes, sendo a trajetória da equipe barretense e a expectativa para a final, além da diferença estrutural entre as duas agremiações comentadas pela professora Cintia Almeida. Nós deixamos para trás equipes fortes como São Bernardo, São José dos Campos, Santo André, equipes de estruturas muito melhor do que a gente, então poder deixar essas equipes para trás, estar disputando uma semifinal contra o Osasco, mostra a força do nosso trabalho e que o nosso trabalho é desenvolvido ali dia a dia, dentro de quadra, com esforço de todo mundo, da comissão, de atletas, das pessoas desenvolvidas. Ao longo da competição, Barretos enfrentou o Osasco? Sim, nós enfrentamos o Osasco, foram duas derrotas e agora espero que na semifinal seja diferente. Aliás, a gente precisa entender também até a diferença de estrutura que existe entre as duas equipes, né? Sim, o Osasco é uma equipe com muita estrutura, é a equipe de mais estrutura no campeonato, fizemos dois jogos bons contra o Osasco e nós crescemos durante a competição, como eu falei, eu perdi uma atleta muito importante durante todo o campeonato, então a gente teve que renovar, fazer todo o trabalho novamente para poder estar chegando hoje à semifinal. Entre as atletas, um dos destaques da partida contra Campinas foi a ala pivô Melissa, que sonha em jogar basquetebol profissional, mas também sonha em ser jornalista. E se um dia tiver que escolher entre as duas opções, ela já se decidiu. Então, nós trabalhamos muito para essa vaga na semifinal e correu tudo ótimo, graças a Deus, graças ao trabalho coletivo do time. Eu descobri uma coisa aqui, você gosta muito de basquete, né? Amo, quero virar jogadora profissional, se Deus quiser. Mas ouvi dizer que você também gostaria de ser jornalista. Aham, eu estou no último ano do terceiro do ensino médio, e se Deus quiser jornalismo em 2019, né? Quem sabe? Se apareceu uma oportunidade para jogar em uma grande equipe e trabalhar em uma grande emissora, qual você vai aceitar? Hum, acho que eu vou tentar conciliar os dois, hein? A Pab Barretos joga a primeira partida da final contra o Osasco em casa, no CEMEP América, em data a ser definida pela Federação Paulista de Basquetebol. Música 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 Música